Você pediu ao Senhor, essa noite ou esse dia, que Ele me ensinasse alguma coisa? A gente vai pedir ao Senhor assim, Deus me ensina a amar, a perdoar, me ensina a caminhar, porque sozinho a gente vai servir ao Senhor melhor. Eu posso tocar para eu falar, não serva isso, você não quer servir, dar o seu melhor para o Senhor? Então peça a Ele, você pode não saber, mas se você pedir a Ele, Ele vai te ensinar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém. Deus está me ensinando a melhorar em cada momento. Amém. 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 Deus está me ensinando a Deus E enquanto eu espero a minha bênção Deus está me ensinando a orar Me ensinando Deus está me ensinando a orar Me ensinando Deus está me ensinando Deus está me ensinando Deus está me ensinando Na pobreza, na cafeira, na serra do sedão No calor, no deserto, no bairro e no aberto Na vida, no deserto, no deserto, no deserto Ano de história que eu solto, não com os esforços O tempo eu moro, nas ruídas, o corpo é rio O chão da manhã que sempre é o seu filho, o querido O sonho que falou, o silêncio, o cartão O ar, o papado, o filho se voltou Na rola do leão, na morte de Deus Na rola do leão, no deserto, no deserto A firmação, a prefeição A fama, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva Me ensinando Deus está me ensinando A adorar Me ensinando Deus está me ensinando A adorar Deus está me ensinando A viver Deus está me ensinando A sonhar Deus está me preparando Para ver Todas as promessas Que eu vou conquistar Deus está me ensinando Deus está me ensinando A adorar Deus está me ensinando Deus está me ensinando Deus está me ensinando Deus está me ensinando